O nome, o nome veio junto também com esse processo. Ano passado eu já tava me questionando. Caraca, eu carrego um nome que não é meu, né? Eu acredito muito que, né? A força da palavra, né? O nosso nome é uma palavra. Ah, o Escada é do seu ex-marido? É do meu ex-marido. Que eu terminei e eu continuei porque eu já era há cinco anos conhecida como Aline Riscado. E aí eu continuei e tal, com o meu nome, ele concordou tudo certo e tal. Mas você teve que pedir autorização, tipo? Não, porque a gente continuou amigo durante um bom tempo. Entendi. E ele continua trabalhando comigo durante um bom tempo. Agora eu já tenho um bom tempo também que ele não trabalha mais. Enfim. Mas eu, de um tempo pra cá, tava sentindo que esse nome... Sabe quando, tipo assim, eu não tava mais me sentindo Aline Riscado. Eu sentia que o Riscado tinha um peso que não era meu. Uma energia, não que seja ruim ou bom, mas uma energia que não era minha e que não tava mais vibrando com a minha essência, já que eu tava cada vez mais alinhada, sabe, com ela. Entendi. Então, eu já tava sentindo um desconforto com esse nome. Tanto que o meu nome na identidade continuava sendo Riscado, só que eu entrei, né, e inclusive eu já consegui mudar, voltar pro meu nome de nascença, Aline Campos da Silva. Gente, e é um caos mudar o nome, né? Cara, demorou um ano pro juiz autorizar eu ter o meu nome. Sabe? Tinha que ser assim, eu vou lá, assino e acabou, né? Porque é o meu nome. É verdade. Gente, que absurdo. Mas demora muito e é uma grana, enfim. Mas, enfim, faz parte. Mas, calma, você teve que mostrar a sua certidão de nascimento, essas coisas? Como que é pra mudar o nome? É de divórcio, né? É, porque então, quando eu divorciei, eu continuei com o Riscado, porque eu falei, ah, vou continuar sendo Aline Enriscado, vou deixar na minha identidade mais fácil. Só que aí, como eu deixei, pra eu mudar agora, eu tive que abrir um outro processo, fazer um outro trâmite.